Há um Brasil que não é petista nem bolsonarista, um Brasil que condena o que ambos os lados da disputa política vigente tem de pior, mas que mesmo assim fez nessa eleição uma corajosa e custosa escolha. A esse Brasil eu pertenço. Que Brasil é esse? O Brasil ao qual pertenço não tolera a corrupção. Por essa razão é contra qualquer espécie de regime ditatorial, que sempre haverá de impedir a luta por transparência e prestação de contas na gestão pública. O Brasil ao qual pertenço tem nojo do período do regime militar, com seu histórico de cemitérios clandestinos, tortura, execuções e supressão de direitos e garantias constitucionais. O Brasil ao qual pertenço é contra o aborto. Porém, não se deixa levar por candidato que, embora declare não ser abortista, nada fala sobre as políticas públicas que implementará a fim de que a prática do aborto diminua no país. O Brasil ao qual pertenço julga que, na hora da maior dor vivida pela nação, a classe governante deve ser a referência da solidariedade e compaixão pela população que sofre. O Brasil ao qual pertenço sente repulsa por ocupante de cargo público que usa na sua relação com opositores políticos de linguajar chulo, capaz de humilhar e ferir a dignidade humana. O Brasil ao qual pertenço anela por uma política de saúde pública que impeça a dor excruciante e a morte em fila em fila de hospital. O Brasil ao qual pertenço pede um projeto nacional de segurança pública com metas mensuráveis de redução da criminalidade. O Brasil ao qual pertenço julga que a melhor política de segurança pública não é a população armada, mas a busca pela harmonia social pela via da diminuição do fosso entre ricos e pobres. O Brasil ao qual pertenço entende que conhece-se o nível de saúde de uma democracia pela forma como detento é tratado. O Brasil ao qual pertenço inclui a família do necessitado no seu conceito de pátria. O Brasil ao qual pertenço afirma que não há projeto de desenvolvimento econômico e social que se sustente sem investimento em educação pública. O Brasil ao qual pertenço não submete a beleza dos seus rios, mares e florestas à ganância de um modo de produção obcecado pelo lucro. E, por fim, o Brasil ao qual pertenço tem sérios problemas com a candidatura do ex-presidente Lula, mas abomina o comportamento e o pensamento de Jair Bolsonaro. Por isso, esse Brasil votará no ex-presidente Lula, mas para, no minuto seguinte à sua vitória nas urnas, fazer oposição proativa ao seu governo. Aquela que pressiona, mas torce para que o Palácio ouça a voz da rua, a fim de espantar para sempre o fantasma do radicalismo de direita ou de esquerda. Em suma, o Brasil ao qual pertenço não usa o nome de Deus em vão.